Olha a boca, torto! Cuidado com os homens! Galera, é o seguinte, acordei agora. Meu Deus do céu, que friaca do Daniel, velho! Roleta, roleteando! Roleteando e ganhando! A roleta decide o meu café da manhã. O meu café não, acordo o meu café da manhã. Ah, mano, faz tempo que eu não faço esse vídeo, eu sei que eu não tenho laje. Não tenho laje demais! Mas vamos meter em marcha. Vem que vou check, tô de mini moto aqui no centro. Eu vou passar bem no batalhão ainda. Sai azar, pai! Ai, meu Deus do céu, uma sexta-feira. Perder a mina e eu fico louco. Fico louco, né, bravo? Tchê! Louco, né, bravo, tchê! Aqui, ó. Ali é a polícia. Ui, ui, ui! Ui, Rogério! Você tá doido, não? Segura eu sei, ó. Vamos lá! Galera, a roleta desse nosso café da manhã. Parando e girando. Parando e girando. Vamos rodear a roleta aqui, galera. Vamos ver o que vai dar. Vou lá comprar as coisas pra nós. Galera, vim aqui no Giasse, tá ligado? No Mercadão. Mano, eu estacionei estacionado aqui. Vim no maior mercado que tem aqui na minha cidade, tá ligado? Pra rodear a roleta, mano. E é o seguinte. A roleta decide... A roleta decide a cor do nosso café da manhã, filho. Ó, dá de eu rodear um pouco. Vamos rodear um pouco. Vamos rodear um pouco. Ah, não, não. Volta, volta. Cor do café da manhã. Cara, a hora que eu girar, eu vou girar, mano. Não, vale roubar, cara. Porque eu, na verdade, tava louco pra comer um sanduíche gigante, galera. Só que eu vou rodear e seja o que Deus quiser, beleza? Mano, acompanha com nós aí. 3, 2, 1, valendo. Puta que pariu. Tec, 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 tec. Ah, verde, viado. Ah, mano. O que que tem de verde ali pra comer, viado? Ah, não acredito nisso. Nossa, vontade de rodear de novo, cara. Mas deixa, não dá nada. Vamos ali pegar alguma coisa verde e deixar herder, pai. Vem com nós. Comprei as coisas verdes, galera. Vamos torcer pra não dar cagada, filha. Vou sair por aqui. Não posso dar de frente que a viatura. A viatura. Ó a tiazinha braba com o cara ali, ó. Mano, vamos. Seja o que Deus quiser. Galera, achar um lugarzão agora pra tomar um cafezão. Opa. E mostrar as coisas que eu comprei pra vocês. Ô, meu Deus do céu, o tamanhão do buraco. Quase caiu a minimal dentro, viado. Seja, né, cara. Ah, mano. Não vejo a hora de comprar um carro, galera. Tá muito frio. Ai, ai, ai. Cadê a viatura, galera? Que medo de dar de cara com uma viatura, galera. Vocês não têm ideia, hein. Vamos passar aqui, vamos passar aqui, vamos passar por aqui. Vamos passar por aqui, vamos passar por aqui. Vamos achar um lugar pra nós tomar um cafezão. Cheguemos, galera. Cheguemos. Vamos tomar café por aqui mesmo. Cê tá grande. Casinha dos pescadores, velho. Top demais. Ó a mesinha. Galera, eu já vim aqui nas antigas. Quem lembra? Ó aí. Hã? O rio tá cheio hoje, então eles não vão vir pra cá, né. Vamos meter aqui, ó. Pega esse cafezão, galera. Vai ser... Só coisa verde, né? Chips. Ó, um sanduíche. Só que, mano, ó o bagulho verde no sanduíche, ó. Que é o alface, né? Um chocolate, cara. Que também é verde. E um... Ô, galera. Olha. Só coisa verde, galera. Olha isso, mano. Só rango verde, ó. Só rango gaseira verde, velho. Então... Deixa o like aí, né, galera. Deixa o like aí, ó. Mano do céu. Tô com uma fome. Só tem coisa verde, galera. Só verde café da manhã. Já vou dar nesse bagulho aqui. É bom, galera. Parece que é de... Clemes com remis. Tem um sanduíche, galera. Olha só. Ah, torto. Mas não sei o que, não sei o que lá. Esse teu sanduíche aí... Esse teu sanduíche aí não é verde. Olha só, galera. É verde. E eu vou botar isso aqui dentro. O bagulho é verde. Vamos lá. Chips de café da manhã. Olha, galera. Vou botar uma vasatinha aqui, ó. É verde com verde, rapaz. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Ah, mas não é verde. Tá, galera. Tô roubando um pouco. Tô roubando um pouco. Mas agora... Deixa eu roubar, velho. Top demais esse sanduíche, mano. É bom, galera. Bom pra caramba. Você tá dando, velho? Esse lugar aqui é massa, né? Esse sanduíche é de encher a boca, velho. Tá barato demais. Isso aqui também é verde, galera. Não é amarelo, é verde, ó. Só verde, mano. Bom demais. Mano, eu vou falar. O chips que eu mais gosto, galera, é o de cebola, tá ligado? Esse aqui é cebola e salsa. Que é o verde, né, mano? Esse aqui é o chips verde. Tá barato demais. Grava direito, torto. Tem que filmar direito, ó. Assim, ó. Nossa, mano, mas esse chipzinho aqui matou a pau, hein? Esse chipzinho aqui matou a pau, hein? Agora não tem manhã da verde, mas não é isso. Hum, não, não, não. Mas confesso que não fui eu que escolhi a cor, né? Fui a roleta. Confesso que gostei. Hum, bom pra caramba. Você tá dando? Aqui tem mais um pesqueiro. Só que o cara constrói pra pescar, mano. Ó aí. Esse aqui tem uma casinha. Tem mais pra lá também, ó. Pra lá tem mais vários. Hum. O sanduíche. O sanduíche tava toque, mano. Mas esse chipzinho aqui também é bom. Falar pra vocês. Hum. Aproveitar e comer tudo, né? Se não vai fora. Esse aqui, galera. Eu vou guardar pra depois. Ah, tô, tu vai guardar. Vou. Tô divertindo. Olha aí, estradona, mano. Estrada de barro. Sorte que eu tô de bota, mano. Se não, se não tinha como eu vim aqui. Você tá maluco, viado. O barbado é entrar aqui de mini-moto, né, galera? Olha aí. Parece pra entrar aí o colôno te mata, cara. O dono da terra. O dono da terra te vança. Te vança, mano. Quero ver se eu vou lá lavar essa moto aí. Meu irmão, tipo, tá feio de vida. Ai. Enchi a barriga, galera. Tomei um cafezão. Cara. Não sei se foi as melhores coisas que eu peguei. Mas pra mim, eu gostei, tá ligado? Gostei desse café. Comenta aí, galera. Que coisa que vocês querem o café da manhã. Que eu vou estar trazendo aqui pra vocês, beleza? Deixa o like. Se inscreve no canal. Uhul. É nó, valeu. Tchau. 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 Tchau.